Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom gente, vou começar a gravar um vlog agora, são 4h10 da tarde e vou mostrar um pouco pra vocês do meu final de tarde e também um pouco da nossa noite, tá bom? Bora lá então? Então meninas, eu descongelei aqui uma carne, tô pensando em fazer uns pastéis. Antes eu tinha colocado pra descongelar, né, e eu achei que não tinha descongelado ainda, mas agora eu vim ver, tá bem descongelado. E agora, a gente vai lá no mercado, quase caí, e agora a gente vai lá no mercado, tava chovendo bastante, olha, mas agora parou, então bora lá, e começou a chover de novo, gente, mas a gente vai de carro, então não tem problema, porque lá no mercado tem estacionamento embaixo, e eu esperando já que saia ele com o carro pra não entrar, porque do outro lado a porta não... não dá pra abrir muito, por causa do murinho, olha, aí não tem como eu entrar. Olha só. Bibi! O que você tá fazendo? Giuseppe? Giuseppe? Ó, metido. Giuseppe? Tá dirigindo? Paramos aqui pra dar uma abastecida no carro, né, gente? Porque sem gasolina não anda. Em? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Agora eu como o delaguer? Vem com, o do ativado, já estou já Ш? Quem? Quem quer? Já saímos do mercado, agora estamos indo na padaria, gente. Depois a gente vai pra casa, né amor? É. Agora que já chegamos em casa, eu vou começar a fazer os pastéis, gente. A minha carne eu temperei com um sazão de carne, e um sazão que é o tempero da uxa. Não vou colocar sal, gente, porque eu vou colocar esse tempero aqui, ó. Muito bom, eu amo esse tempero, olha. Olha aí, gente, a carne. Tá quase pronta, olha. Aqui tem algumas coisas que a gente comprou. Gente, não liga pra minha unha, tá? Porque tá descascando. É, o Jack comprou esse mumu aqui, esse doce de leite, que é muito bom. Essa bolacha aqui. Essa massa de pastel. E esse chocolate aqui, que é pra gente fazer pastel de chocolate. Ah! Também, um sonho. Gente, o Jack comprou um sonho também. E pão. Pão. E a pasta de dente que a gente já guardou. Giuseppe! Vai ser mais fácil. Giuseppe! Peguei no flagra chupando chupeta! Ai, que lindo! Olha aí, gente, olha. Chupando chupeta. Agora eu vou cortar o chocolate, gente, pra poder pôr no pastel. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto